Redmi Note 13 Pro 4G ou Redmi Note 12S, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Redmi Note 13 Pro como o Redmi Note 12S, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Redmi Note 13 Pro pesa 188 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 12S pesa 176 gramas e tem 8,1 milímetros de espessura. Referente à tela O Redmi Note 13 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Já o Redmi Note 12S vem com uma tela AMOLED de 6,43 polegadas Full HD Plus com 90 Hz com 409 ppi. Referente às câmeras No Redmi Note 13 Pro você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 200 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já no Redmi Note 12S, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Redmi Note 13 Pro, como o Redmi Note 12S, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Redmi Note 13 Pro 4G, você vai encontrar o processador Helio G99 Ultra, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 12S, você vai encontrar o processador Helio G96, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 13 Pro 4G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi Note 13 Pro 4G, ou Redmi Note 12S? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.